Gravando... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Eu ando por aí, me dando em me encontrar Tenho a verão na esquina de um ar Eu já fiz, mas se eu também vou beber Eu farei na feira pra encontrar você Você de marketing, marketing, hoje vai ser no ar Olha para frente, eu só vou me encontrar Vem de, vem de, vem de, eu só quero tirar Mas na estrada eu só quero libertar Vou estar preso no teu olhar Vem de, vem de, vem de, vem de, eu só quero tirar Tenho uma dose na vida, me adicite por me tomar Tomar o pó, me dá pra correr Eu não quero ficar se mover, eu quero mais Mais, mais, só quero tirar Só quero mais, 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 só quero tirar Eu só quero ter, eu só quero tirar Yeah, 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 yeah Baby, 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 baby Eu sou mega curina motila Carpetina o caipirina Mas foi mesmo em você que eu encontrei Vem me ver com o cabelo que eu sei Então eu quero ver É virar até o som rolar Eu só quero mentir Me encontrar Vem, 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 vem Quero gostar Numa caipirina Ou numa mesa de mar Vem, vem, vem Eu só quero cantar Numa caipirina Que a cor na mesa de mar Não me importa Até segunda-feira Não me importa Se é terça-feira Baby, baby, baby Todo dia se virar Vem, vem, vem Todo dia se virar Vem, vem, vem Vem, 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 baby No espaço federal Você é dia Não me importa 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 Ele é tipo Vem, vem, vem Vem Vem, vem, vem Toma caipirina Pris in Firma Boa noite 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 Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que é isso? Obrigado.